Olha ele ali. Deixa ele aí. Pois é, não tem o que fazer. Aqui dentro tem o que? A gente vai quebrar. Temos um problema. A mesa de fora ela sumiu e a madeira da mesa... Alguém tem a madeira de produção? Precisa de uma madeira. Aqui, olha. 10. 10x aqui, olha. Então, faz uma mesa aí de produção. Pode ser em qualquer lugar? É. Pronto. Caramba. O cara tomando o meu clipe de você invocando o troll em mim. Eu não vi ainda. Foi muito gordo. Foi de propósito? Ele não sabia o que fazia. Nenhum de nós dois sabia, velho. É que o bicho é muito grande, velho. Isso é louco, velho. Eeeeee... 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 Acabou a minha comida agora que eu vi. Não tem aqui ainda. Tá tudo bagunçado, velho. Baszolô, rapaziada. Baszolô... Baszolô, né, Nenhum? Vamos lá, né? Baszolô e boss. Todo mundo pra fazer prazerar, é o último boss. É o último boss, rapaziada. Baszolô e é pau que é o último boss, velho. A gente vai ter o Machado da Fúria. E aí acaba o tutorial? Cada um por si aí, velho, pra voltar pra base, hein. Virou isso? Caralho. Ah, pô, vai ficar nesse lenga-lenga aí, Agnello. Eu vou com o Mago aqui, velho. O Mago tá aqui comigo. Peguei fogo. Vai morrer. Vou morrer. Não morri não, Agnello. Não morri não, Agnello. Chama a caveirinha ali, mano. Chama a caveirinha, vai com nós. Será? Não, né? Olha o acho que eu vim aí, velho. Deixa aí, velho. Eu não sei se eu vou morrer. É, velho. O Kao, o Kao, ele dá TK ali, mano? Não. Vou ficar perto dele. Toma, toma. Caralho. Caralho. É, atrás, atrás, atrás ainda. Está com os minérios, né, Aguinas? Tô. Beleza, vambora. 30 de 30. Ó, é pra cá, pra cá. Vamo pra cá que eu tenho um negócio da pra gente pular essa parte aqui, ó. É, na verdade, nem precisa pular, ó. Só, só vim. Tem um bicho atrás de você, Gal. Pô, aqui tá um perigo, hein? Tá. Ah, correu? Correu. Morreu. 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 Morreu, Lívia. Não é possível, velho. Que jogo de maluco, velho. O jogo vai me deixar maluco, velho. Ninguém vai morrer mais, não. É urubu, é não sei o quê, velho. Caramba, vai vir. Porra, velho. Você tá vivo, né, Limas? Eu vivo, né. Tem mais 30 segundos de descansado, velho. Pô, eu tava sem massa óssea, velho. O pau comeu aqui, hein? O pau comeu, velho. E vocês tão com massa óssea, né? Eu, mais uma vez, tava mal posicionado, velho. Cara, eu usei o massa óssea depois que você morreu, pra você ter a noção. Não é possível. É, a hora que você morreu, eu falei, velho. Vou ter que usar, vou ter que usar. O homem morreu. O homem morreu. É muita vala, velho. Olha. Nossa, Liminha. Como é que a gente vai passar aqui agora? Não, aí eu só te falo uma parada. Aproveita e pega o minério que tá aí no meu corpo, velho. Pô, a gente veio no caminho errado, era por aqui, ó. Você voltou, Galo. Voltou e vem por aqui, ó. Acho que é... É? Acho que é mais jogo do que ficar indo por aqui. Nossa, tem o passaralho aqui em cima de mim, minha. Vamos, vamos, tamo de... Meu Deus, velho. Nossa, Liminha. Os bichos foram em Tua? Com essa assim aqui. Eu tô... Eu tô indo atrás de Tua. Nossa. Não sei Peguei fogo Beleza O cachorro já foi Presta aí bicho Morreu A gente tem que voltar pelo caminho que a gente fez Só que era por aqui, senão Vai estar cheio de bicho no caminho de volta Se vocês não me xingarem, já pega aí O minério, velho, senão vocês vão... Pega aqui no ar Mas não tenho peso, vai ter que ser você Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Assim E vai por aqui Assim, ó Vai esse negocinho assim Eu vou quebrar esse... Um pataralho aqui em cima, Liminha Dê-te Tem um minuto para bater nele com uma sal Tem um minuto para bater nele com uma sal Não tem um minuto para bater nele com uma sal E ai Mas você vê como o Handicap é duro, velho O jogo sabe que a gente quer voltar para base Ele não deixa, velho Se alimenta, Liminha, se alimenta Se alimenta Se alimenta Se alimenta Se alimenta Olha onde está meus itens, velho No meio da treta Eu nem fui ameaçar Mas nós está na treta Então, mas eu não consigo nem... A treta é nóis, velho É passaralho virando Você vê como aqui? Você fica mais rápido Correndo, né? Corre e não morre, velho Corre e não morre, velho Correndo, né? Correndo, né? E só? Beleza Para pagar a pena! Ah, tá bom. É muito perto do que a gente não se preparou. Eu mentiro ao invés tático de verdade, como que foi? Eu tenho um presente aqui, por exemplo, eu ainda vou pro lado de dentro de um atrapalho. Mas como que eu ia pro dia? Ah, eu vou pro lado de um lado. É claro que eu já fui atrás de um atrapalho, mas eu já vi, por um atrapalho. Pô, vai dar tanta diferença, assim, no negócio, velho. Salve! Boa tarde. Eles ali, velho. Você é louco. O cachorrão aqui. O que explode. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Beleza, acho que é esse o caminho que a gente fez, né? Que a gente passou por aqui, ó. Não, não. Dois urubus aí, lima. Dois urubus. Não é que todo mundo sabe quem é o ruim do jogo, velho. O bicho vem só em mim, velho. Nossa, que... Olha lá. Olha o bicho que tá. O que? 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 Caramba, sendo descansado é duríssimo. Beleza. Não vai morrer, Agnello. Nossa, foi só o... Meu amigo, faltou pouco, hein. Ué, agora a gente tem que ir pra... Caramba, velho. Eu tô tomando uma porrada em favor. Lascou, velho, lascou, porque é pra baixo, velho. É pra baixo, ali tem um foco. Tá, vamos passar aqui, velho. Vamos, ó. Conseguem? Tenham as coragem? É, rapaziada, olha aí, ó. Pelo menos a movie tá em dia. Beleza. Cara, isso aqui poupou um... Um rolezinho, viu? Caramba, nem acredito, velho. Esse jogo vai deixar a gente muito mais forte. Passamos a noite de novo fora da base. Sem estamina, sem nada. Mas é isso. Broto, broto, broto. Pega os brotos. Nessa altura do campeonato, eu tô comendo pão ainda. Caralho, tô errado. Caralho, não pode, né? Deve ser isso, velho, que tá me zoando. Dia 329. 29 dias atrasado no nosso plano inicial, caramba. Olha a nossa base aqui. Que ótimo, velho. É. É. Caramba, eu nem acredito que a gente vai no último boss, a chama esmeralda, velho. É agora, galera. É agora. É agora, velho. Vamos pra base fazer tudo, gastar tudo, todo o loot lá da base. Caramba, velho. Espada verde, espada verde. Caralho. Gasta todo o loot da base. Eu vou te dar a minha espada verde, Agnello. Mas é o que, cara? Caralho, eu te dou a minha espada verde, Agnello. Não, não. Você é o nosso tanque, cara. Eu vou te dar a espada verde, Agnello. Não é nada. A minha tá brilhante aqui também. Tá legal. Eu vou te dar a espada verde. É, velho. É, 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 é algum, alguma armadura melhor, velho. O bicho dá uma a um, eu tiro 100 de vida, velho. Loucura. Tenha paciência. Eu vou botar a coisa boa na sua mão, Agnello. Mas vai forte pra esse último boss. Precisa de poção de vida e vigor, Limea. Cara, sumiu as plaquinhas tudo Foi do troll Sem maldade, velho Pra gente, você consegue Uma madeirinha, velho Uma madeirinha Bota o minério aí Uma madeirinha vai ser Uma madeirinha na humilda Machado e safúria trovejante É esse, né Cara, não muda nada É a engrenagem aqui Vocês usam pra alguma coisa ou não? Eu não sei pra que que serve É, pra fazer catapulta Beleza Beleza Já vamos pra nível 2, velho Então, aqui é badara Poção de fogo Eu tô com poção de fogo aqui Já vamos pra nível 2 Ah, não, tá aqui Não, cajada azul pro limelho Ele tem o vermelho, o verde, o azul O estoque, a modelo Tem todos, velho A gente não... Um, um E essa espada a gente vai dar pro Agnello Não, era a espada Era a espada Agora azar, velho Azar Não falou antes Ó, Agnello Pega a espada Aqui e me dá a sua Você vai usar o que? Pode me dar Eu jogo bem, velho Ah, tem essas aí Pega, velho Pega, velho Pega lá qual que é a melhor Eu jogo bem Deixa o cara, tipo, na bad, tá ligado? Caminhante E cortando Caralho A espada é de respeito, hein? Olá, ele já tinha metido uma Ninerog Level 2 O Agnello não dá não Eu falo, velho Ele já tinha metido a Ninerog Tá ligado? Na surdina Ele... É uma brincadeira, velho Caramba, velho TV Eeeh Não, bobo é o Liminha Que fica só esperando o item O Liminha Pegou todos os melhores itens, velho Foi tudo na mãozinha do Liminha O nosso magão bolado, velho Nossa, e esse boss, hein? Do que esperar desse boss? Eu não faço a menor ideia Do que nos reserva aí Esse grande momento, Liminha Eu sei que eu vou levar a Ariete, né? A A Adentrar Pô, e as carnes de pandu? Tem zero carne de urubu? Zero? Zero Zero Pô, a gente... Não é possível, velho A Agnello comeu tudo Não, não é possível Tem zero carne de urubu Vocês estavam fazendo Zero carne de urubu Feita? Só a carne de urubu? A Agnello Nossa, velho Pelo menos Fingiu um infarto agora, Liminha Você viu? Ele já Fingiu que não era com ele Nesse momento Ele finge um ataque E, velho E é isso, velho Não acredito que fizeram as carnes de urubu Na zela Tipo, só meteram a carne na... Na churrasqueira, Liminha Meteram a carne de urubu Na churrasqueira Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Cara, esse... Sopado é muito bom, né Vida 95 Eu acho que essa é a terceira comida Que a gente... Olha lá Essa é a terceira comida, velho Pô, a gente precisa levar um portal Pra frente do último boss, né A gente... Na verdade, o que a gente pode fazer É ir pro que a gente tá E levar a base pra frente do boss Que nem tem mais por que tá ali Mas pior que o lugar é do lado Mas é só mover um pouquinhozinho Ele é próximo? Ah, então... Então se for bia, dá pra deixar lá Incrédulo aquilo, Liminha Aproveitar que o Agnello não tá aí, Liminha Eu joguei a espada verde na mão dele Aí ele falou assim Não, pô, pega essa daqui, ó Ah, e tem essa daqui também Eu não sei qual é a melhor Ele tava com a Ninerog, velho Tá ligado? Que é a espada mais treta Ele vai, ele vai Olha o bonequinho dele ali, ó Na mesa do ferreiro lá agora Deixou, velho Deixou, ele vai, velho Ai, mas tamo indo Não, eu... Agnello lá na neve Quando eu... Eu lembro que eu minerei um veião De 150, fiquei falando Ah, é um veião, é um veião E nunca... Nunca viu Nunca foi usado Nunca viu O que aconteceu aí? Ah, aí, ó E sabe qual é que é, Liminha? Ele fica off live Vendo a live Pra ver onde tá os itens E qual que é Pra ele já chegar como Gigante, velho Pegante Pegante tudo Vocês tão viajando, velho O que vocês tão falando, mano? Quem tá precisando de madeira, Agnello Ah, aqui é fácil Aqui é comigo, ó Já fui pegar, já Fui descoberto do quê? Caramba É agora Ô, Agnello Você meteu os frangos urubu Você meteu na churrasqueira direto Nem fudendo, velho Como nem fudendo Se agora me veio a lembrança De você jogando um frango grelhado No chão e falando Pega ali o frango, Gal Pega ali um frango Ó, tem seis aqui, ó Ó, no baú, Gal Então, eu só fiz esse, velho Olha lá Aqui é isso, velho Aonde? Pequenininho aqui, ó Esse aqui Não, beleza Beleza, beleza Friagnello 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 Cara, foi um só, velho Um só É isso, velho Um só Foi um só, né? Foi só esse Puro, velho É isso Cara, eu não sei Cara, eu não sei Deixou o bagulho Nada possível Tá vendo? Caramba O que será que vai precisar aqui? Liminha Eu precisava De vigor, velho Vigole, minha Então, mas eu consigo fazer o vigor aqui Mas vai demorar dois dias do jogo pra fermentar Não, mas deixa fazendo Porque vai que a gente não consegue passar do bolso Tá ligado? Deixa em produção Não, não, não Vamos lá. Caramba, agora a gente tá, ó. Agora a gente tá grande. Vai dar pra fazer seis poçãozitas grandes de vigor. Eu não vou fazer a média, né? Não, não precisa fazer a média, não. É, galera. Aqui... É isso, velho. Eu estou pronto para... The Last. Ah, eu também estou, velho. Como é que está aí, Agnello? Na madeira, né? Para que era madeira? É, para virar carvão, tudo. Carvão para fazer os minérios. Tá, estou levando bastante aqui. Poção de vida, poção de veneno. Nossa, poçãozinha de veneno tem mais do mim? Tem duas. Eu não sei. É, Fê. Não sei como é que é esse boss. Caramba, Liminha. Todos os seus amigos que falaram tanto desse jogo que era bom e nunca zeraram. Hoje eles vão ver esse final, velho. É. Todos eles, o chat também, né, que ficou falando. Jogo é bom, Gal, joga. Tudo isso, um grande plano para a galera, para o mundo descobrir o final desse jogo. Não tem o final desse jogo no YouTube, é isso? Não tem, não tem. Não grave, hein, senhores? Eles não esperavam que a gente ia chegar nesse momento. Liminha, o Alanzoca fechou esse jogo aqui? Não, ninguém fechou. Jamais. Caralho, não acredito. Que momento histórico. Ô, Liminha, cadê o... Aquele... Aqueles negócios que saem do moinho? É... Cevada? É... Aquele saco. Tem quase 60 nesse aqui. Tem como sair mais desse? Mais? É, pô. Tava cheio desse taco aí, pô. Caramba. Tem que ter as comidas agora, né, levar para não tomar bala, né? Torta picante. Dô o quê aqui para processar? Você está fazendo o quê com ele? Cara, estou fazendo uma torta de crosta assada e vou fazer uma torta picante, Liminha. Caramba. madeira é osso, velho. Tudo vai madeira, velho. É fogo, vai madeira, fogão. O Limão, qual que é a sopa do momento aí? A sopa do momento? Essa que tá aqui. Comida, comida, comida. Essas aí, as comidas. É. Dá pouca vida, né? Dá vigor, né? Não, tem uma de carne que dá... De carne, velho. Purê de carne. Tinha aí. Não tem, não. Purê de carne. Não faço mais. Comida pura escaldante. Purê de carne. Tem que deixar umas aí no baú pra quando a gente morrer. É, só que esse que é a sequência. Você lota esse baú, aí vai três morrendo no cooldown, girando essas comidas boas. Tem que pegar pão, velho. É só pão pro vigorzinho, velho. Porque não adianta. Você vai tá pelado, duzentos de vida, ou cento e cinquenta, ou cem, é a mesma coisa, velho. É deixar pão. Presente. Que aí você fica torrando as comidas boas pra ir buscar corpo e morrendo quatro vezes. Eu pego a de vigor, velho. Eu nem pego de vida. Então. Mas aí é o pãozinho. Come o pãozinho. Ó. Vigor sem. É, a torta é o canal. Vigor sem. Caralho, aí sim. É. A torta de crosta. Eu fiz um frango melado aqui. E aí, cês tão só esperando, tá só olhando o forno, Agnello? Tô vendo. O cheiro tá bom. Caramba, velho. Tá aí, fica olhando o forno. Ficou olhando o forno. É que eu não tenho os itens aqui pra fazer, deixa eu ver. Faltou o peru que assaram pra ir buscar corpo. Ué. Tá faltando o peru, velho. Qual o peru lá? O peru. O urubu. O urubu. Acredita? Aquele lá, Agnello. Aquele lá. Aquele lá. Aquele lá. Aquele lá. Caralho, não acredito, velho. Não, peça muito na Agnello. Um urubu ia fazer tão falta, hein, velho. Tanta falta. O Agnello é gótico, velho. Eu deixei madeira lá pra fazer carvão, velho. Senta aqui na agulha, Limó. A sopinha tá saindo. Vai cortar madeira, Agnello. Já tá lá, já tá cheio de madeira aqui. Já, velho. Fazer carvão. Ó, 105 de vida. Beleza. Cara, essa daqui... A gente faz o combozinho. Vai ser o combozinho. Um pra cada um, velho. Produção de carvão tá ali, velho. Vai dar pra fazer o setzinho. Um pra cada um. Faltou, Liminha. A gente gastou tudo mesmo. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Ó, Agnello. É isso, né? É o que é. Toma. Liminha pegou. Toma. Eu não peguei nada, não. Pegou dois. Pegou sim. Pegou sim. Eu peguei um. Lima pegou outro. Tá. Ó. Lima, caralho. Você tem uma torta picante, uma crosta assada, um assopado ardente suíno. Isso. É isso. Esse é o combo, Liminha. Esse é o combo, velho. Esse é o combo chefão. Esse é o combo. Esse é o combo. Não, mas podem pegar que eu não consigo comer isso aqui. Não, mas é. Que eu vou usar as paradas de mana. Do éter? É, compensa o tanque ficar com essa comida. Que eu não... Não, é pra segurar, velho. Agora é o boss final, velho. Eu não segurei essa comida até agora, velho. É o boss final. A gente vai, velho. A gente vai, vai... A gente vai vencer esse jogo. Reta final. A gente vai vencer esse jogo. E é agora, velho. Tô sentindo que vai de primeira, sabia? Tu acha que vai de primeira? Vai ter que ser. Não tem outra, né? Ah, não vou fazer duas espadas verdes. Tem alguma coisa pra fazer com esses dois itens? Pedra de sangue e a Jade, que dá pra fazer. Vai ser dormiu e foi, então. O cajado do Limas. Dormiu e foi. É. Vamos lá, então. Descansar. Nem comi nada, meu. Comi nada, velho. Espada vermelha. É, vamos ter que... É, vai ter que descansar. É, faz o... A última... As últimas colheitas. Ah, espada sangrenta. Caralho, velho. Nós vamos pra guerra mesmo, velho. O bicho vai pegar agora, velho. O cajado do Limas, se pá. Ô, Liminha. Vê o seu cajado. Quantas pedras ele precisa? Pedra de sangue e Jade pra upar, se dá pra upar? Liminha? F, Liminha. Liminha, Liminha foi, pô, antes de preparar, velho. Deixa eu ver. É, eu não tenho nada, então eu não tenho como... Eu... O Liminha foi de Paulão? Mentira. Não, nem fudei, né? Falou. Gente, é quarta, nem brinca. Não, nem brinca com isso, velho. Sazora, Liminha. Voltei, voltei. Liminha, vê quanto de pedra de sangue e Jade você precisa pra upar os seus cajados, tá ligado? Vê na máquina aí. Dropa uma Jade aí, só pra eu abrir o menu pra mim. Aqui. Olha aí, vocês têm? Só pra abrir o menu. Ó, o do troll é uma pedra de sangue. Tá, então ó, já dropei a pedra de sangue pra tu, upa esse do troll aí, ó. Caiu no Agnello e a Jade tá livre. Vamos usar tudo, vamos meter esse troll, vamos upa esses cajados aí, mago é o poder e é isso, velho. Vamos só pra tancar. O da Jade é uma Jade, cinco madeira defumada, três... Tá, cinco madeira defumada, que mais? Fala pra mim, Jade. Acho que tem aqui. Tem aqui, tá aqui comigo. Ah tá, peraí então. É pena, aquela pena de... Quantas? Três. O que mais? O que mais? Ó, vou jogar no teu corpo. O que mais? Oi? Pera que eu perdi... Aqui. E dois brotos de samambaia. Tá, deixa eu pegar. Ah, vai dar certo, velho. Nós vai vencer esse game, eu não tô acreditando. Dois brotos? É. É esse aqui, né? Joguei em tu. O que mais, Limea? Foi, melhorou. E agora? Pra upar mais uma. Mais uma é duas Jade. Pronto. Tudo que caiu dos fortes... Seis P, né? Beleza. O que mais? Quatro brotos e dez madeiras de não sei o quê. Caramba, vai ficar muito forte isso aqui. Sobrar Jade, aí vocês avisam, hein? Se sobrar Jade. Acabou todas a guinella, infelizmente. Acabou todas. É melhor no Lehmanns, é melhor no Lehmanns. É, eu não tô usando, velho. Prioridade. E a madeira, quantas? Dez. Falta cinquinha aqui. Cinco o quê? O que você ia fazer com Jade, Agnella? Dez. Que mal lhe pergunto. A maior espada que você me deu. Cara, eu nem tenho a espada, velho. Eu nem fiz pra mim, Agnella. Você tá com a ninja de Jangens aí. É, então. Que é a básica. Sobrou Lumetal? Tem, tem. Quantas você precisa? Tem, tem. Tem lá no baú, lá, velho. Tá aqui, ó. Pra fazer o pau do Troll é três Lumetal, cinco osso e um troféu de Troll. Vou pegar o troféu de Troll ali. Cinco osso carbonizado? É. Tem aí? Tem, 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 tem. Ai, não tô nem acreditando, velho. Não tô nem acreditando que a gente vai zerar isso aqui, velho. Nós vai chegar lá arrebentando, arregaçando, velho. Tô ficando nervoso, velho. Caralho, velho. Não é possível, velho. Não tava com essa pressão toda, velho. Ó, joguei tá atrás de tu o osso ali, minha. Melhorei. Melhorou. Como é que tá? O osso tá atrás ali, mano. Como é que tá agora? Agora tá forte, agora tá forte. Tá ali, ó, o salmão vai ali, mas... Aqui, ó. Aqui. Brilhante aí, ó. Pronto, pegou. Agora já foi, agora é... Agora é pau. Descansou? Descansou. Descansou e pau. Limeia, ó. Tô levando o item pra fazer o ariete. Beleza. É isso, velho. Vai dar tudo certo. Vamos descansar. Massa óssea pronto. Todo mundo... Há inimigos próximos. Massa óssea. Caramba. Tá com os machadão, brilho e cintilante, hein, velho. Vambora. É os da fúria lá. Da fúria ainda? Deitei. Tô dormindo já, velho. Dormi, 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 dormi. Dormi, 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 dormi. Ah, inimigos próximos. Peraí. Toma, marreco. Pega metal pra ariete. Dorme, Aguinaldo, dormi, 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 dormi. Aí. Eu vou pegar, tem que guardar. Como é que vocês estão de porção? Tá tudo bem, legal. Tenho duas, velho. Tô com uma de cada. Vambora. É a de veneno e de fogo, né? Tá. Tô com uma de cada. Vambora, é o tempo. Caramba. A bomba a gente tá, velho. Caralho, velho. É o último boss, velho. É agora. Eu preciso só fazer mais um negócio. Eu já tô, velho. Vai pegar o bicho ali, ó. Dentro da base, velho. A gente precisa de... Deixa eu ver. São dez pro negócio. Aí, ó. Beleza. 20 não dá pra usar. Beleza. Dez. São 20. Estamos prontos. Bora. Todo mundo... Bora. Consertou tudo. Bora. Tá tudo... Tudo reparado. Tudo como tem que tá, velho. Tudo como tem que tá, velho. Tudo como tem que tá, velho. Caramba, velho. Fé. Vamos pro... Ajeitar o portal. Vai fazer um portal do lado do boss? É. É, a gente vai levar. Caramba. A bomba tá aqui, rapaziada. Quem tá falando da bomba? A bomba aqui. Pronto. Trinta e uma bomba. Tava guardado. Cadê nosso mago? A bomba, a bomba, a bomba. Cheguei. Bomba. Bora, mago. E o sino? E o sino, Liminha? Você que tá levando. Tá levando. É, ele não leu o chat. Ele não leu o chat. Já tá montado ali, mas... Nossa. Caralho. Caramba, quem vai pegar agora? O quê? Quer que eu pegue o portal? É, aqui a gente... Peraí. Peraí, tem que... Ó. Peguei os itens. Ele caiu, cara. Ele caiu, mano. Beleza. Pegou os itens aí. Beleza. Liminha, tô carregando muito peso. Peraí. Nossa, lascou. Porque eu tô levando tudo. Ó. Vai ter que levar esses itens aqui pra fazer, ó. Deixa eu conseguir pegar aqui, né? Deixa eu conseguir pegar aqui, né? Peguei. Pegou? Você vai ficar responsável por fazer o grande... Estamos sem portal, rapaziada. Vale lembrar. Ó, o boss tá aqui. Boss tá legal. Pingado. Vamos na calminha. Vamos na cautela, velho. Sem heroísmo. Sem heroísmo, cara. Full pragmatismo, velho. Nossa, o mago já tá indo lá na frente tancar. Caramba, você tá forte, Liminha. Você tá forte, Liminha. Falta esse trollzão aí no mapa, Liminha. Não, não. Melhor que segura, segura. Segurou, segurou. Ele pode, ele pode. Vou guardar o... Cadê o boss que você falou? Onde é? Aqui. Ali. Beleza. Vou guardar o machado pro boss, velho. Cara, você vê que a música já tá uma música épica. O jogo sabe que a gente veio pra vencer, velho. O jogo sabe. Tá sentindo, Liminha? É. Chegar onde nenhum homem nunca chegou, Liminha. Vamos fatiar esses bichos aqui. Ah, agora chamou uma atenção. Lá do lado do boss, velho. Cadê? Ah, não é aqui. Tô achando que é aqui. Nossa, peraí. Tá pra passar por aqui. Caramba, Liminha. Tá aloprando o bicho. É, cachorro. Pegou fogo isso, moleque. Beleza. Ó, tem cachorro ali. Não é hora de morrer, rapaziada. Não é hora de morrer. Não é hora de morrer. Deixa os bichos... Não, 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 não. É só num... A gente vai precisar pro boss. Eu tô bloqueando. O Liminha vai dar um pau no boss. Liminha, as costas eu olho aqui. Toca aí no... A Fênix, tá vindo o passarinho, velho. O passaralho ali, velho. Como agrou, velho. Como agrou. Massa ótima, Guinello. Massa ótima. Vamos ver aí. Qualquer coisa a gente acompanha na base. Vamos amassar todo mundo aqui. Acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. Caralho, gente. Consegui instalar, galera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, beleza. Até parece, velho. Agora, sai fora. Ah, beleza. Ih, que baixa astral. Que baixa astral, hein? Chega atrás. Não é possível. Estou chegando pra somar, rapaziada. Vamos, velho. Ele entrou mesmo, velho. Não acredito. O que foi? Não tem nem possível, não. É, foi tudo bom. Vem zerar com nós, garotinho. Vem zerar com nós. Vem participar. Vem liberar esse Ativement na sua Steam. Ativement que ninguém tem, velho. Esse VTU entrou toda uma festa. Como é que você tá, garotinho? O pé melhorou? Na Gude. Seguimos, rapaziada. Seguimos. rumo ao desconhecido. É a esquerda ali, ó. Cara, a gente pode, eu não sei, vocês falaram tanto, fazer aqui dentro. Tem esse fogo aí pra nós? Eu tenho dois e nessa altura do campeonato não vou passar, velho. Tá dois? Quem tem dois não dá pra passar. Tem mais aí, tem mais aí. Mano, tem alguma coisa que tem aí, não. Ó, aqui, ó. É o passará. Ele tá atirando... É. Só que ele tá atirando nos anão, ó. Os anão tá brigando. Eles tão tretando. Vamos fazer a parada aqui ou não? Caramba, vão atirar em mim mesmo pra não? Deixa ele tretando ali, quem tá com o outro? Pá tá comendo, pá tá comendo. Ah, mas eles tão tretando lá entre eles. Ah, vai ajudar, né? Vai ajudar. O Aguimela, ele é um vítima que não quer arrumar confusão, né, velho? Ai, eu vou morrer. Vou morrer, mano. Aguimela, cair em você mesmo. Cadê? É o anão que tá atirando em você? É, é. Por quê? Na treta ali, não. Aí já foi mais de a minha. Pra você não ter de ocupar, né? É, era o ele ou nós, né? Não tem ainda. A gente tá... Vai criar agora. Vamos criar o portal agora, velho. Por que esse portal pra nós aí? Vou pegar a sua mão. Vamos fazer lá dentro? Vamos fazer lá próximo, é. Vamos fazer lá dentro, é. Vamos fazer lá dentro. Mas e se o boss, ele for ali do lado de fora, tá ligado? É fazer aqui dentro. Vamos fazer aqui dentro, velho. É fazer aqui dentro, velho. Aqui da... Né? Da margem, velho. Ó. Dentro da fortaleza? Dentro da fortaleza, velho. Tem alguma coisa atirando em nós aqui, velho. Ah, tem uma besta ali ainda ativada, velho. Quebra ela lá, Guinness? Mas quer que eu faça o portal primeiro? Ó, o gerador de escudo aqui. Olha o escudo que eu faço. É, faz o gerador de escudo aí dentro. Já tá aqui, velho. Bota o portal aí dentro também, ele me escondi. Tipo, não dá pra alguém agrar querendo, tá ligado? Portal Guerra 2, garotinho. Tá on. Tá on. Cara, eu tô chegando aí, galera. É tudo nosso agora, hein, velho. Porra, lembra de tudo que a gente passou pra chegar até aqui. Vambora, velho. Vambora. Lol. Cara, é o jogo deixando o jogo mais difícil, tá ligado, Liminha? Tá vendo? Agora o BT vai chegar pra consumir. Baixa a moral da prova, velho. Pra consumir nossos consumíveis, pedir ajuda, não dar dano. Ó o BTzão aí. Tá ligado? Fala beleza, hein, Agnello. É, é. Tá bonito, você tá cheio das armaduras, que coisa linda, Agnello. Essa é a receita. É. O Liminha é mago. Cadê o cajado, Liminha? Mostra o cajadinho. Ué, o cajadinho assim? Eita, ferro. Ué, isso dá shield pra nós? Dá. O que é essa? É shield, BTzão. Cadê? Cadê o boss? Vamos dar nele, né? Caramba, velho. Agora, BT, ó. Tô falando sério, velho. A gente tem brincadeiras à parte. Eu te amo. Mas esse jogo sugou a minha alma, tá ligado? Se você chegar aqui e ficar... Ah, porra, preciso de ajuda. Preciso disso. Preciso daquilo. Me dá um buff. Não faz isso. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Acelerando. Eu vou surtar. Eu vou surtar. Eu vou surtar. Eu tô avisando. Não precisa disso aí, ó. Eu vou surtar, tá ligado? Porque o Agnello, ele já chega nesse papel. Ele já tá com esse papel, velho. Eu tô tiltado. Não, mas joga com nós, garotinho. Eu tô só dando a pré-eleção. Fica com nós, garotinho. Fica com nós. Mas é isso que eu tô falando. Não, tudo bem. Vamos embora. Agnello, a gente tá com duas poções. A gente tá... Eu não tenho o que fazer, velho. Se eu não dar esses porra aqui... Tomou de graça. Tomou de graça. A gente já tem esse cara que é você, Agnello. O cara que destrói o portal. O cara que chega causando. Que isso, que isso. E o cara que ajuda na aranha. Mas, ô, Galo, tá falando muito. E não tá falando o que é pra fazer. O que é pra fazer. Eu não tenho esse negócio de voar, não. Oi. Calma, calma. Eu tô reparando meus itens. Só pular? Só pular pra base? Vinte made... Não, vamos dar uma linchada aqui, mano. Vai ter que passar. Eu boto fé. Eu estou confiante em todos nós, velho. Vai dar certo. Aqui tá tranquilo. Teus buffs não tão pegando no... Caralho, velho. Não é possível. Tem que dar esse jogo aqui, velho. Esse jogo... Esse caulizão é teu? Ué. É. Que good, hein, Lima. Descansa. Caulizão do Limas, fala. Ué, por que que eu tô pesado? É ali, galera. Limpa em volta, que eu não sei como é que funciona. Será que deve ter algum colten aqui, Lima, pra tá agrando esses bichos, velho? Não, é que eles já estavam aqui, que a gente nunca tinha vindo pra cá, né? Os def... Mano, eu acho que é a boa voltar e descansar, tá ligado? Porque quantos minutos vocês estão descansados? Dez, dez. Então... Mas eu já vou só limpar em volta aqui, gato. É, então... Vamos fazer essa função. É uma estrela. Cuidado, BT, esse bicho aí. Ele não é brincadeira, não, velho. Mas tu tá com a armadura verde aí, todo cheio de coisa, tu não vai matar ele, não? Muito, é espada só. É essa aí que morre. Ele pega pra não bater, o BT, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Me dá aí que eu resolvo, qualquer coisa fica com o meu kit aí. Não, 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 obrigado. Esse aqui... O BT, eu tô ligado que ele é da trocação, velho. Ah, vai dar tudo certo. Tá com massa óssea, garotinho, porque você vai ajudar muito com essa massa óssea. E aqui o cara tá só escrevendo, cada player aumenta a força do boss. Cacá, 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 o cara... Sério mesmo, velho, sério mesmo. Cara, mas não aumenta... Lembra aquele boss lá que a gente senta... Sério mesmo, velho. Aí é piada, velho. Sério mesmo, velho. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos dar uma limpada aqui em volta do boss antes. Caramba, rapaziada. O Liminha, tu se achou, velho. Tu se achou. É tudo o mesmo cajado que faz isso tudo aí. Não, é rotação. É rotação, o Liminha é o nosso mago, velho. Jogo bom, jogo bom. Ó, game break, game change é esse mago aí, velho. Voltar e pegar o descansado, galera. Voltou, voltou, voltou. É nesse altar aí? É. Tá tudo clear aqui? Será que dá pra trazer pra cá o portal? Não, né? Roubada, né? Porque tá a crieira aqui. Não, mas o boss vai... Aqui é... Com certeza o boss vai lutar aqui dentro, velho. Mano, tem uma fênix ali, hein, velho. Um carticínio. Passaralho ali, Lima, tu viu? Ó, tem cachorro aqui dentro. Mas eu tô limpando. Pra esquerda tem um passaralho ali, mano. Qual é a flecha que tá aguda hoje em dia, Gal? Eu nem tô usando o arco, velho. Mas é... A de carapaça era a última que eu usei. Caramba, é tipo um coliseu, velho. Ô, Liminha, o passaralho tá aqui em cima. Cadê o passaralho? Em cima de nós. Ali, tá vendo? Aqui, ó, aqui, ó. Ó, vamos matar ele aqui. Vamos. Ele tá travado ali. Ele não vai dar. Ele não vai dar? Será? Ele não vai vir com a graça, não? Tá ruim. Ai! Sai, sai daí. Agra pra fora aqui. Vem, BTzão. Corri, corre, corre. Foi só um. Caramba, eu defendi a puncada dele. Caralho, velho. Ele vai pegar descansado. Olha, velho. A gente vai pegar muito aqui. Como é que tá o nosso caprichão ali? Tô limpando o que vocês tinham limpado. É, eu vou precisar de uma ajudinha aqui, velho. Sim. Mas eu não acredito nessa parada que aumenta a vida do boss, velho. A dificuldade do boss. Ah, não. Vai ser igual pra um e pra quatro pessoas, Guinello. Tem que ser, velho. Tá maluco? Tem que ser, velho. E eu acredito. Tá maluco? Tá maluco, velho. Ele acha que é igual, vai ser igual. Você bota quatro pessoas no jogo e um. Num jogo que tudo é difícil. E o jogo vai falar, não, beleza. O boss pra oito é o mesmo de um. Caralho, velho. A bala, né? Ele pegou descansado e foi? Como é que é? Não, vai pegar. Pegou descansado e foi. Caralho, ele já tá. Caramba, velho. Capaz de eu morrer aqui. Peguei. Caralho, ele tá destruindo o Coliseu lá, velho. Ele tá destruindo o Coliseu. Tem quatro ainda. Vinte minutos. Não, aqui não pegou. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando aqui. Agora já tão lá na treta, velho. Vou botar o sino. Calma. Pô, se tiver quem veio aqui, vim comigo aqui, velho. Que eu tô batendo bastante bicho até, velho. Passaralho não nasceu aqui, mano. Ele agrou. Caramba. Ó, é aqui no meio, ó. Tocar os fios. Tem um passaralho aqui, ó. Onde? Ele desbugou. Ele desbugou. Ele tá aqui comigo. Nossa. Traz pra cá, traz pra cá. Vou morrer. Vou morrer. Traz pra cá, traz pra cá. Traz pra cá.